Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da professora malvada, se quer me tia de mistir, a véia, ela mesma, gente. Porque hoje, assim como todos os dias, aqui até 3 da tarde, nós temos dica de inscrito! Quer dar uma dica de inscrito e aparecer aqui no canal? É só comentar aí embaixo, põe bem detalhadinho, ou manda pro dicagenatinha.gmail.com Belezinha? Entra a dica do inscrito de hoje aí na tela. É do canal Eduardo Gamer. Rê, eu tenho um bug bizarro na professora malvada. Você pega uma armadilha e vai na pintura da fase da pintura dela. Beleza, até aí tudo bem. E você coloca uma do lado esquerdo e uma do lado direito, atrás da pintura. Na frente, onde as crianças ficam. Beleza, e as crianças ficam invisível. E a velha também. Palavra secreta, portão, que não é a desse game. Beleza, galera? Beijão, te amo. Gente, não deixou nome, acredito que seja Eduardo. Eduardo, um grande beijo. Gente, a gente vai fazer todo mundo ficar invisível, segundo Eduardo. A única coisa que a gente precisa fazer é colocar duas armadilhas atrás da pintura dela. Beleza, vamos ver se vai dar certo. Eduardo, muito obrigada aí pela dica. Um beijo, um abraço, um salve. E como vai ser na fase da pintura? Eu já vou deixando de palavra secreta, pintura, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem pintura vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou pintura? Então, bora pro game. Galera, é esse capítulo aqui que eles estão de férias, Fun in the Sun. A primeira fase, que é a Flying Art. Beleza? Bora lá. Bom, gente, eu vou primeiro com a nova Tanny. Mas como vocês sabem, tá muito difícil posicionar as armadilhas com a nova Tanny. Se a gente não conseguir, eu vou tentar com o Nick. Combinado? Bora lá. Porque os bugs, gente, eles acontecem diferentes, né? Tanto com a nova Tanny como com o Nick. Antes da atualização, os bugs eram diferentes. Agora são bugs completamente diferentes também. Vamos ver no que vai dar e eu espero que dê certo. Bora lá, Eduardo. Ó, galera, eu não vou equipar. E bora lá. Vamos começar pelo que eu me lembro. A gente tem que pegar o olhinho de um bichinho. E a gente tem que pegar com a tesoura. Eu me lembro disso, galera. Vamos ver se tá certo, né? Eu já vou pegar uma armadilha aqui também. E eu lembro que a gente tem que pegar, acho que cola, grampeador e língua. Meu Deus, é muita coisa, gente. Acho que não vai dar nem pra usar essa armadilha aqui, né? A véia tá subindo, eu acho, ou não? Não, a véia tá ali na cozinha. Mas eu acredito que ela vai subir. Vamos fazer a fase toda, ó, gente. Atualizada aqui com o pôster da véia. Vou pegar aqui, ó. Peguei aqui o olho do ursinho. Beleza? A véia não subiu. Então o que eu vou fazer? Eu já vou pegar outra armadilha aqui. E já vou deixar as armadilhas posicionadas aqui fora. Que a gente vai precisar pegar a cola e a língua, né? Então vamos lá, ó. E o grampeador, né? Falou do lado esquerdo e do lado direito. Atrás. Mas ele falou onde as crianças ficam. Acho que é mais aqui, ó. Né? Vamos ver. Eu espero conseguir posicionar essa. Ó, essa não vai. Isso é o que lasca a vida toda. Tá vendo, galera? Essa não vai. Não dá. A gente joga, ó. E ó o que que acontece. Ela... Eu não sei nem onde ela foi parar. Ela ficou no ar. Ó que doideira. A gente não consegue posicionar. Ó que lasqueira. Ó lá. Que coisa mais maluca. Mas vamos tentar só com essa daqui. Gente, eu não tô conseguindo nem pegar. Ai, meu Deus. A véia tá vindo. 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 Ih, é capaz dela cair na minha armadilha. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Eu espero que dê certo. Vamos pegar a cola grampeador. O grampeador não lembra onde tá. Mas eu acho que ele pode tá no escritório, né, galera? E com a... Ah, tá aqui, ó. E com a tênis, gente. A gente só vai conseguir deixar aquela armadilha lá mesmo, beleza? Então, é isso. A gente tem que ver se com uma armadilha funciona. Se não der certo, eu vou tentar com o Nick. Beleza, galera? Vamos lá. Eu acho que não vai funcionar, não, né? Porque ele falou que tinha que ser duas armadilhas, galera. A cola é aqui, ó. É essa cola daqui. Beleza? Vamos ver onde a véia tá indo. Eu acho que ela tá indo lá pra sala. E aí a gente já pega a língua. Eu vou pegar a língua com a armadilha na mão. Porque eu não vou usar mais essa armadilha, né, galera? Não dá pra usar ela. Ó, peguei a língua. Beleza? Eu espero que funcione, galera. Apenas com uma armadilha, né? Eu espero que funcione. Vamos lá, Eduardo. Com certeza ele deve ter feito esse bug antes da atualização ou com o Nick, né? Então vamos lá. A gente vai pôr o olhinho. Primeira cola, né? Primeira cola? É. Ai, joguei fora a cola, gente. Gente... Ah, não. Foi. Foi. Que doideira. Achei que eu tinha jogado fora. E a língua com o coiso. Não dá pra esconder de volta? Dá. Escondemos de volta. E eu deixei ali. Ele falou que vai todo mundo ficar invisível. De repente, como a gente só colocou de um lado, só um pouco da galera vai ficar invisível, né? Não sei. Pode ser? Vamos ver. Vamos ver, galera. A véia tá vindo. Olha lá, ó. E vamos ver se vai ficar geral invisível, se não vai. O que que vai acontecer, galera? E vamos tentar. Fica aí que a gente vai tentar comigo. Ah, então, ó. Coloquei no lugar errado. Porque ele falou que é onde ficam as crianças. Então, não é atrás da pintura. É da frente da pintura, certo? É na frente, no lado esquerdo e no lado direito, eu acho, galera. Deixa eu ver aqui. Ele falou assim, ó. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito. E atrás. São três. E na frente. Onde ficam as crianças. Então, tem que cercar toda a pintura. Isso. Vai na pintura dela. Você coloca uma do lado esquerdo. Uma do lado direito. E atrás da pintura. E na frente, onde ficam as crianças. Então, vamos de novo. Vou colocar o nick. Então, são quatro armadilhas. E vamos ver se com o nick a gente consegue posicionar essas armadilhas. E fazer o bug do Eduardo. Beleza? Bora lá, ó. É no capítulo das férias. Flying Art. Galera, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar as armadilhas. Né? Que eu acho que é o mais difícil. E depois a gente pega tudo. Beleza? Bora lá. Eu vou separar. Então, eu tinha lido errado, gente. Renatinha tá desatenta, hein? Um do lado esquerdo. Um do lado direito. Um na frente, onde ficam as crianças. E um atrás da pintura. Eu tenho que cercar a pintura de armadilha. E aí, onde ficam as crianças? As crianças ficam invisível e a velha também. Vamos lá. Bora lá, galera. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar essas quatro armadilhas. Pegar... Ai, não tem aqui, né? Não. Eu vou pegar, então... Vou pegar duas. Se precisar, eu compro as outras. Beleza, galera? Tem uma que eu sei que tem aqui. Então, já vou pegar ela. E aí, depois, eu já vou pegar a outra lá. Eu acho que a gente só vai ter... Acho que a gente só vai ter duas aqui. Talvez no porão tenha mais duas. Vamos ver se ela vai subir ou se ela vai sair. Se ela for sair, eu tento ir lá no porão pra ver se tem. Ó, ela saiu. Certo? Certo. Vamos lá. Vamos esperar pra ver se ela vai lá pra frente. Que aí, a gente já vai pro porão. E tenta pegar as outras. Porque, como é a primeira fase, não tem armadilha em muito lugar, gente. Então, vamos ver. Ela tá indo lá pra frente. Subiu. Vamos bem rápido. Ah, ela me viu. 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 Vou sair correndo. Beleza. Vamos ver se tem aqui. Né, Decais? Então, gente. Eu acho que só tem duas armadilhas. E as outras duas eu vou comprar. Vou pegar a outra do depósito. E as outras duas eu vou comprar. Beleza? E vamos ver, né, meu povo. Se a gente vai conseguir posicionar essas armadilhas. Porque esse bug tá muito chatinho, né, gente. Às vezes... Até com o novo nick. Às vezes tá dando... Até com o novo nick, não. Até com o nick. Às vezes tá dando esse bug. Já vou pegar aqui. Porque a gente vai precisar usar depois. Belezinha? Vamos lá. Eu espero que a gente consiga, galera. Não sei se vai dar certo. Eu espero que dê certo. Vamos lá! Então é um do lado esquerdo, um do lado direito e um na frente onde ficam as crianças. Dá pra pôr aqui? Dá pra pôr aqui? Um do lado esquerdo. Ah lá! Não vai dar, pôr. Lasqueira, Eduardo! Acho que não vai dar certo. Opa! Ah, não. O que tá aparecendo ali é o... Ah lá, ó, gente. Que lasqueira. E ele fica no ar. Eu vou tentar deixar no ar. No lado esquerdo, no ar. No lado direito, no ar. Não acho que vai funcionar. Mas a gente precisa tentar, né, gente? Ô, Eduardo. Você fez esse bug antes de atualizar aí pra você? Que olha só, gente. Lasqueira. Não tá indo essa lasqueira, ó. Olha onde foi parar, gente. Ah, meu Deus do céu. Não tá fácil, não. Vamos ver aqui. Vai cair em mim. Olha onde foi parar a armadilha, galera. Olha que lasqueira. Ah, minha gente. Que dificuldade, hein? Eu acho que não vai ficar aí ninguém invisível nessa lasqueira. Vou deixar assim, ó. Tá vendo, galera? E vamos ver no que é que vai dar. Eu vou pegar aqui que a veja tá descendo. Essa escada. Pra gente poder subir. E já fazer tudo. Beleza? Ó. Aí a gente já sobe aqui. E já pega o ursinho dela, né? Gente, muito ruim. Eu espero que as AK Games, que eles consigam logo resolver esse bug, né? Isso é muito chato, galera. Quando fica bug assim, né? É muito chato. Beleza. Vamos lá. Eu vou fazer a fase. Vou tentar. E torcer pra funcionar com o jeito que a gente colocou as armadilhas, galera. Mas acho que não vai, não. Vamos ver, né, gente? Normalmente, quando a pessoa dá o bug, o bug tem que ser feito perfeitamente do jeito que a pessoa falou. Senão, realmente, não dá certo, né? Tô preso. Vai, Nick! Ai, a janela me lascou, gente. Vai, 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 vai. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Gente, olha como é que as armadilhas estão, gente. Gente, eu não vou nem chegar muito perto, porque eu tô com medo de cair nelas. Vamos lá. Abri, coloquei a cola, coloquei o olho, coloquei a língua, coloquei o grampeador, fechei e vou torcer pra que a lasqueira funcione, né? Aliás, eu vou ficar em cima da sauna pra ver se a gente aparece. Pra pelo menos alguma coisa acontecer, né, gente? Porque eu acho que o bug, sem as armadilhas estarem no lugar certo, não vai dar esse bug da invisibilidade, né? Ó, tô aqui na armadilha, na armadilha da sauna, galera. E agora não tem mais o botão de abaixar, né? Mas vamos ficar aqui e vamos ver se alguma coisa de diferente vai acontecer. Olha, Eduardo, comenta aí se esse bug foi antes da atualização ou se... De repente, não sei, né? Vamos ver. Olha lá. Eu acho que a véia vai acabar pisando na armadilha, né? Não sei se vai... Ué? Ah lá, gente. Não funcionou, não. Nem apareceu as armadilhas na lasqueira. Ah lá. Ô, meu povo do céu. Que lascação, gente. Eita, lelê. E agora? Já era, gente. Bom, galera, tentei. Deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, né? E aí, eu... E aí, eu...